A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara vai marcar uma audiência pública para discutir a suspensão da transmissão de canais abertos nas operadoras de TV por assinatura. Nos Estados Unidos, as empresas, por respeito ao público, sempre pagam os produtores de conteúdo, inclusive as TVs abertas. 1 milhão e 500 mil assinantes da TV a cabo Frontier nos Estados Unidos começaram o ano sob a ameaça de perder todos os canais da Sinclair, dona do maior número de estações do país. A Sinclair tem algumas afiliadas das emissoras mais populares entre os americanos, a ABC em Seattle e Portland, por exemplo, e também 30 canais da Fox, 20 da CBS e outros 7 da NBC em várias cidades. Mas as duas empresas não chegaram a um acordo antes do fim do ano. A Sinclair queria um aumento pelos diversos produtos que entrega a TV a cabo. São programas de auditório, documentários, novelas que custaram dinheiro para serem produzidos. A queda de Brás foi resolvida depois de um mês de negociações, mas a briga acontece frequentemente. Os contratos entre TVs e operadoras são de curta duração, no máximo três anos. Quando eles terminam, a renegociação nem sempre é fácil. Lynn Cloud, vice-presidente da Associação Americana de Emissoras, diz que em 99% dos casos se chega a um entendimento. Os dois lados têm interesse em fechar um acordo, afirma. O direito do telespectador em assistir seu canal favorito é sempre respeitado pelas TVs pagas. Aqui nos Estados Unidos, o mercado é gigantesco. São centenas de sistemas de TV a cabo e mais de 7 mil estações de televisão, que transmitem uma programação voltada para o entretenimento, jornalismo, esportes e conteúdo educacional. Segundo Lynn, hoje em dia os preços variam dependendo do número de canais e programas que uma empresa pode oferecer. As fornecedoras a cabo pagam entre 1 e 3 dólares por assinante por mês para as TVs, diz ele. Ou seja, pelo direito de exibir programas como O Aprendiz e Dançando com as Estrelas, as TVs a cabo pagam uma parte do que recebem dos assinantes todo mês. Aqui no Brasil, não é assim. As operadoras recebem do telespectador, mas não remuneram todas as emissoras que produzem conteúdo. Não é certo eles tirarem da gente, entendeu? O que a gente já tinha, entendeu? A gente já estava acostumado a assistir a programação, acompanhar. A indignação dos consumidores é com a saída da Record TV, SBT e Rede TV da programação das TVs a cabo. Tem que ser justo, né? A gente está pagando por um gato por lebre. Não dá. As empresas de TV por assinatura funcionam como intermediárias. Pagam para terem suas grades de programação, conteúdo produzido por emissoras abertas e outros produtores nacionais e internacionais. Mas as operadoras se negam a fazer o mesmo com a Record TV, SBT e Rede TV, apesar da chegada do sinal digital, mas já pagam para outras. O consumidor quer saber que critério é esse. E está desvalorizado o trabalho das outras, né? Das televisões, né? Quando o cliente exige explicações, as atendentes da operadora Sky desconversam. A funcionária da Sky tenta enganar o cliente. E eles querem cobrar com o negócio de uma coisa fechada. Então agora eles estão negociando. Nada. Sabe? E vai ali. A gente sabe que é de iniciar, né? A Sky fala de uma negociação que a empresa até agora se nega a fazer. Enquanto isso, os assinantes pagam e não recebem o que contrataram. O descaso com o consumidor já se reflete em números. A Anatel vem registrando uma queda mês a mês de clientes que desistiram de pagar para ter em casa TV por assinatura. Em um ano, a operadora Sky perdeu mais de 143 mil clientes. E a insatisfação só cresce. Uma fraude. Porque se você paga a operadora e é incluído aí mesmo o canal aberto, eu acho que tem que... Não pode tirar, pode tolir a pessoa de assistido. Remunerar todas as emissoras abertas seria seguir as regras estabelecidas pelo próprio setor. Para o consumidor será a melhor solução. Porque o consumidor vai ter entregue aquilo que ele contratou com as operadoras de TV a cabo e não vai ter nenhum prejuízo. Não vai precisar comprar uma antena a mais ou não vai precisar ter o desgaste de ter que cancelar ou pedir um abatimento no preço. O consumidor espera que as operadoras cumpram o que prometeram. Dá certo lá com o pessoal, né? Para voltar os canais. Porque a gente não tem nada a ver com isso.